Hoje a FURB, a Universidade Regional de Blumenau, está fazendo a integração FURB, um evento que divulga e apresenta os cursos da instituição, a expectativa é de receber quase 10 mil alunos, o pessoal do ensino médio que vai para a FURB hoje. Vamos ver a reportagem? Balança aí para mim. O movimento começou cedo pelos campi da FURB em Blumenau. Alunos do ensino médio de escolas municipais, estaduais e particulares da região conheceram de perto a instituição e os cursos oferecidos por ela. A gente sempre fala que uma universidade tem que ter as portas abertas. O estudante do ensino médio, nessa idade, eles têm muitas dúvidas de qual profissão vão seguir, conhecer melhor. Muitos, às vezes, participam de oficinas de vários cursos para conhecer de fato. Então é esse dia especial para que eles conheçam a universidade. É um dia de portas abertas. Os professores também do ensino médio aproveitam para conhecer a universidade, tirar suas dúvidas. Se eles quiserem, outros dias também podem marcar. Mas hoje é um dia que nós nos concentramos para recebê-los aqui. 916 oficinas foram preparadas para os 9 mil alunos. Acadêmicos e professores da universidade mostraram na prática o que eles aprendem na grade curricular. A fila para o júri simulado do curso de Direito estava disputada e os alunos empolgados com o evento. Eu adoro esse lugar. Ele sempre faz a gente ter muita criatividade e muita... Tipo, explorar as coisas que a gente dentro de uma escola não pode e não é capaz, porque aqui tem diversos cursos que dentro de escola e matéria não acontece. Então, tipo, eu que sou uma pessoa que quer fazer veterinário dentro da escola, eu não tenho oportunidade de explorar. E a FURB faz todo ano a gente explorar e cada vez querer mais chegar na faculdade. As oficinas acontecem até às 10 horas da noite. A mais concorrida é a do Laboratório de Anatomia do curso de Medicina. Aqui, a curiosidade para conhecer o corpo humano por dentro é grande. Eles veem as diferenças, veem os órgãos na posição anatônica, porque eu preciso entender o meu corpo, para poder me relacionar com o mundo e ter as vontades de ver que curso que eu posso escolher. Porque aqui a gente atende desde os cursos da saúde, medicina, educação física, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, artes cênicas também, as ciências biológicas. Então, eles veem e aqui eles podem escolher às vezes o curso. Eles estão indecisos por um curso ou outro e veem, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. Outra boa notícia que envolve a educação é de que o edital para o cadastro dos estudantes que querem ser beneficiados pelo programa Universidade Gratuita foi divulgado pelo governo do Estado. Somente aqui na FURB serão 300 vagas com bolsa de 100% somente para esse programa. Hoje começa de fato o projeto Universidade Gratuita. Então, todas as universidades do Estado iniciam hoje o lançamento do edital para inscrição dos estudantes para buscar essa bolsa de 100%. Legenda Adriana Zanotto